Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Atendendo ao pedido de um estudante aqui do canal, hoje vamos estudar o uso dos porquês. Você vai aprender quando usa o porquê separado e sem acento, o porquê junto sem acento, o porquê separado com acento e o porquê junto e com acento. Vamos começar pelo porquê separado e sem acento, que pode ser usado para fazer perguntas diretas e perguntas indiretas. É formado pela junção da preposição por mais o pronome interrogativo que, indicando por qual motivo ou por qual razão de algo. Vamos ver um exemplo do porquê separado e sem acento em perguntas diretas e perguntas indiretas. Então, só para você relembrar, perguntas diretas terminam com o ponto de interrogação, e as perguntas indiretas não terminam com o ponto de interrogação. A pergunta é implícita. Vamos começar pelas perguntas diretas. Por que você não larga esse celular? Aqui temos o porquê separado e sem acento, em uma pergunta direta, com o ponto de interrogação no final. Pode ser substituído por qual motivo ou ainda por qual razão. Vamos fazer a substituição. Por qual motivo você não larga esse celular? Ou ainda, por qual razão você não larga esse celular? Agora um exemplo com o porquê separado e sem acento em perguntas indiretas. Não sei porquê você não atendeu minha ligação. Aqui a pergunta é indireta, não há o ponto de interrogação no final, como no exemplo anterior. No entanto, tem a mesma finalidade, que é interrogar, perguntar por qual motivo ou por qual razão dos fatos apresentados. Agora atenção, o porquê separado e sem acento pode ainda ser formado pela preposição por, mas o pronome relativo que. Nesse caso, é usado para ligar orações, podendo ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Veja o exemplo. Não me recordo das cidades, porque passamos nas férias deste ano. Perceba que o porquê separado e sem acento aqui não tem a mesma finalidade que no exemplo anterior, que era de interrogar ou questionar, e sim de unir. A oração, não me recordo das cidades, a oração passamos nas férias deste ano. Vamos trocar o porquê por pelas quais, para ver se dá certo. Não me recordo das cidades pelas quais passamos nas férias deste ano. Deu certo, então veja que porquê separado e sem acento tem dois empregos, beleza? Agora, porquê junto e sem acento é uma conjunção usada em respostas diretas e em respostas indiretas. Indica a causa ou a explicação de algo. Veja o exemplo. Exemplo 1. Porquê eu estudo pelo celular? Então veja que aqui temos uma resposta para a pergunta direta do exemplo anterior. Ou seja, temos uma explicação para o uso constante do celular. Temos o porquê em uma resposta direta. Agora em respostas indiretas. Não fui ao baile porque não tinha dinheiro. O porquê aqui pode ser substituído por pois. Ou seja, não fui ao baile pois não tinha dinheiro. Indicando a causa de não ir ao baile. Ok? Agora o porquê separado com acento é usado para interrogar e questionar. Aparece no final da frase e geralmente com ponto de interrogação. É pronunciado com ênfase. Também pode ser substituído por qual motivo ou por qual razão. Veja o exemplo. Você não foi ao cinema por quê? Então o porquê aqui está separado e com acento porque é uma pergunta no final de frase. Pode ser substituído por qual motivo. Ou seja, você não foi ao cinema por qual motivo. Fácil, né? E por último e não menos importante. O porquê junto e com acento. Que é um substantivo. Indica o motivo, razão ou causa do fato. Pode estar acompanhado de artigo, pronome ou numeral. Veja o exemplo. O aluno quer saber o porquê de ter sido reprovado. O porquê aqui é junto e com acento, pois é um substantivo. Vem acompanhado do artigo definido ou. Posso substituir o porquê por motivo, por exemplo. Ou seja, o aluno quer saber o motivo de ter sido reprovado. Beleza? Então resumindo o uso dos porquês. Usamos o porquê separado e sem acento no início de perguntas. Porquê junto e sem acento em respostas. Já o porquê separado e com acento usamos no final de frase para perguntas. E o porquê junto e com acento usamos como substantivo. Quando queremos indicar o motivo, causa ou razão de algo. Então espero que você tenha compreendido melhor o uso dos porquês e tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Deixe seu comentário, dúvidas. E não se esqueça de compartilhar esta aula com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!